A Copa do Mundo trouxe popularidade para um animal tipicamente brasileiro, o tatu-bola, que virou mascote do Mundial. E como ele corre risco de extinção, um plano está sendo desenvolvido para conservar a espécie que vive na Caatinga e no Cerrado. Da mistura entre futebol e ecologia, nasceu o fuleco, nome da mascote da Copa do Mundo 2014, que fez com que o tatu-bola, o animal que inspirou o símbolo do Mundial, ganhasse popularidade. Ele traz todo um chamamento, chama toda a sociedade para reconhecer sobre o tatu-bola, por que ele tem essa extinção, como podemos fazer para ajudá-lo. Mas esse animal simpático, tipicamente brasileiro, que vive na Caatinga e em algumas regiões do Cerrado, está correndo um sério risco de desaparecer. Em 2003, ele foi listado em situação vulnerável e, a partir de 2013, o risco de extinção aumentou e o tatu-bola passou a ser classificado na categoria Espécie em Perigo. Entre as causas principais da redução da espécie estão a caça e o desmatamento, que está prejudicando o habitat natural do animal. Até 2020, todas as espécies brasileiras ameaçadas de extinção vão contar com um plano de ação feito pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. O objetivo é impedir que essas espécies desapareçam. Mas por estar com a sobrevivência gravemente ameaçada, e claro, após ter chamado a atenção do mundo inteiro por ser a mascote oficial da Copa do Mundo 2014, o tatu-bola ganhou um plano de ação específico já para este ano. A gente tem 38 ações planejadas, todas visando o combate dessas pressões, a caça e a perda de hábita. E aí também tem algumas ações que estão na orientação dessa de melhoria do conhecimento da espécie, que tem algumas respostas que a gente também precisa estudar melhor para saber como orientar melhor as nossas ações. O Brasil tem hoje 627 espécies ameaçadas de extinção, sendo que 7 delas já são consideradas praticamente desaparecidas. Para quase metade dessas espécies de animais em risco, existe um plano de ação para reduzir sua mortalidade. A criação de unidades de conservação também é uma das soluções para garantir a preservação desse patrimônio brasileiro. Além dos planos de ação, outra ferramenta que é fundamental para prevenir a extinção de espécies é que a gente atue na criação e na manutenção de áreas protegidas onde essas espécies ocorrem. E a presença de espécies ameaçadas nessas áreas é fundamental para a sua manutenção.